Depois de quase dois meses interditado, o túnel do Jordão foi liberado para a passagem dos veículos. A estrutura foi interditada porque o túnel, que não foi inaugurado faz muito tempo não, o túnel estava cheio de rachadura. Aí eles botaram aí, ó, liberaram, vê, 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 vê! Vê! O que é isso aí? Botaram tora de madeira para segurar. Ah! Como é que, ô Silviozinho querido, como é que a gente passa aí? Bezendo, né? Não cai, não cai, não cai. É isso, é? Roda isso no ar, vai! A liberação do túnel Felipe Camarão era esperada por muitos motoristas, porque o local é o principal acesso ao bairro do Jordão. A estrutura teve que ser interditada em dezembro do ano passado, porque parte do teto estava cedendo. Quase um mês e vinte dias depois, o túnel foi liberado e os carros foram autorizados a passar pelo local. Agora, o que ninguém esperava era ver madeiras escorando as telhas, que estavam para cair. As tábuas tremiam quando um veículo pesado passava pelo túnel. Este pedreiro estava revoltado com o paliativo feito pelo Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco, o DR. Isso é brincar com o dinheiro do povo. Isso é dinheiro nosso, isso aqui foi construído não tem nem cinco anos. O nosso dinheiro para estar num estado desse, o cara libera o túnel, arriscado a cair em cima de um carro aí. E a tragédia vai acontecer maior, porque aqui tem fluxo de carreta, veículo pesado, ônibus. Este padeiro achou muito arriscado colocar madeiras para segurar a estrutura. Não vai resolver essa madeira. Isso aqui enche d'água, de repente aqui, essa madeira aí vai errar o chão. Não peço, não. Não é preciso caminhar muito para encontrar outros problemas na estrutura do túnel. Há infiltrações por todos os lados. Também há rachaduras e pequenas crateras no asfalto. Alguns refletores estão quebrados. O túnel foi entregue em 2012. O Departamento de Estradas e Rodagens, DR, diz que a estrutura de madeira colocada no túnel é segura. E não coloca em risco os motoristas, nem os pedestres que passam no local.